Ovo de Jatubá, de agora em diante, haverá muito chapéu e pouca cabeça no meu reinado. Chegou a hora da lei do cão e do reinado de Dom Sebastião. Jatubá agora não é mais qualquer cidade do sertão, não. Jatubá agora é sede do reinado e da corte, de forma que vós, mencesa, agora tem de se comportar como tá. Fidargos e Prebeus. Covarde. Depois nós acertamos as contas. Você vai me denunciar. Chegaram os tempos de Sodoma e Gomorra. Pior do que isso, Frei Dodô. É o apocalipse e a besta está entre nós. Mas esse aí não foi meu Deusinho que tu mandou, não? Esse aí foi o quinhão do cabeçom do carpeta. Presta atenção. Quando o vosso imperador aparecer, vós, mencesa, tudo tem que abaixar a cabeça. Por um modo que não abaixar, nunca mais vai levantar ela, certo? Vamos. Isso. Majestade, é chegada a hora de separar agora quem é que é fidalgo e quem é que é prebeu. Ah, sim. Ei, que é que meu burro mestre tem razão. Gol. É. Como é? Gol. Burro mestre Gol tem razão, é verdade. Vamos separar o joio do trigo. Os fidargos dos prebeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A BANCO E prestem atenção, e antes de sair, cada um de vocês tem que fazer reverência pra minha estátua. Que é como se fosse eu, a reverência. Porque vocês precisam aprender que a vida não é só sofrimento e desgraça, não. Também vai ter muita alegria e muita fartura, principalmente pro corpo. Porque logo mais nós vamos inaugurar a casa do rendezvous real com as mais finas e formosas cortesãs de todo o sertão. Ótimo. Ótimo. É o fim do mundo. É, eu tenho que falar com esse doutor Edgar pra saber o que aconteceu com ele. Ele nem virou pro lado do Zé Peleu. Esse doutor nunca me engano. Serve a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Agora você tá servindo ao diabo. Fala o diabo. Ai, por favor, por favor, se violenta. Gente, agora que o diabo mostrou o chefe e o rabo, tem que tomar cuidado, né? As duas são da cor. Não, minha mãe, por favor, meu amor de Deus. A filha do Nourado do Guedes tá se sentindo bem aqui na cor. Vem. Então, se a poxa, então você vem cá que eu tenho uma missão pra você. Vá, vai, vai. E deixa eu falar com ela. Missão? Eita, aqui a dama das etiquetas merece um brinde. Eu agradeço muito ao poeta do Escordel, mas eu não bebo, nunca bebo. Agora, forne-se, vai beber, vai. Vai beber, sim. Beleza. Eita, aqui a dama das etiquetas regalarem os olhos, que eu vou lhe mostrar como funciona esse negócio de amor. Vai, vai lá. Turana. Tem coisa pouca que vai ter que sofrer e penar por tudo que me fez e por tudo que fez na vida. Assim vão ser as coisas no reino do enviado de Dom Sebastião. Tu ouviu o que eu disse, Turana? Vixe como você só merece destreza e pancada. Tchau, Turana. Ao começo, doem que não pratica. Ao depois, vira prazer. Fica quieto, senão eu te corto os gucumbus. Me corta nos queima, pode cortar é tudo. Porque agora é fidago da corte no Sebastião e administrar tudo no bordel. Eu não sei se esse negócio de fidago vai dar certo no teto. O que eu tô te vendo é afundada em pinga. Se afundar, Didinha joga uma boia cheia de garrafa cheia que ele não afunda. Cadê? Didinha? Oh, meu Deus. Que bonitza. Agora é tu, minha princesa real e precipesca. Joga esses trapos fora e vamos ficar em calma. Então manda esse cabra virar pra lá, vá? Olha, teto. Tu não vai confundir as coisas não, hein? Ah, Didinha. Vamos mostrar essas famosuras todas, mulher. Pode se expandecer, ali. Volta. Você tem mulher pra mais de um batalhão, Didinha. Como é, Tato? Tá querendo me oferecer pros outros, é? Não, Didinha. Tô dizendo que tu tem o valor da mulher de um batalhão pra mais de cem. Tô bonita, não tô? Tá bonita, tá linda. Ih, Didinha. Tá começando a me dar umas vantagens. Ah, é? Ô, seu bode velho. Sai fora que Didinha quer se desistir. Tô certo. Mas agora é essa hora, é? É essa hora? Ô, gente. Minha Didinha quer vira. Muito certo. Toda hora é hora de tu chorar. Foi isso, não é não? É, Didinha. Quero saber, Doutor Médico. Quero saber já, agora. O senhor vai ter que falar de que lado que o senhor vai ficar. Ora, Fred, Doutor, de que lado que eu posso ficar? De que lado que eu posso ficar? Do lado que eu sempre fiquei. Hum, do lado do povo. E de que povo, seu Doutor? Do povo de Zebedeu ou do povo de meu Deusinho? Ah, que é isso, Fred, Doutor? O senhor sabe muito bem que eu sou absolutamente contra as medidas tomadas por Zebedeu. Veja se eu quero ser prefeito em uma cidade nessas condições, ainda mais com esse título ridículo de bogo mestre. Ai, Doutor, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e a Manon. Quem é esse? O demônio da riqueza, Doutor. Nós que estamos lutando contra Zebedeu, podemos confiar no Doutor? Ou vamos ter que tratar o Doutor como nobre dessa coisa do demônio? Ora, Fred, Doutor... Não tem, não tem nada, porque meu Deusinho quer saber de que lado que tu tá. Escute aqui. Fred, Doutor, não acha que está posando demais de herói nessa história, não? Oh, gente, porque eu tenho a humildade como prática. E sou muito pequenininho. Eu só vivo pra servir meu Deusinho. E parece que o senhor tá contra ele, né? Não, Fred, Doutor, é que o senhor não está entendendo. Eu estou dentro da corte de Zebedeu apenas para saber o que se passa lá dentro e poder informar o senhor. Eu tenho certeza que o nosso interventor vai acabar com essas loucuras desse cangaceiro. Eu sou um espião do Estado Novo, infiltrado dentro do Palácio de Zebedeu. Eu não quero saber do Estado Novo ou do Estado Velho, porque antes que se interventou de Ascaras, os Ebedeu já podem ter matado todo mundo. Então, Doutor, a gente pode ou não pode confiar no senhor? A história me fará justiça. Eu não sei o que lhe olhou, Jesus. Eu vi. Ele te olhou com a tristeza, que eu nunca vi homem em um olhar, não. Até parecia que teria que iria chorar de agonia. Meu Deus, eu não queria que ele sofresse. O senhor que eu não queria? Mas, cangaceiro, ele está acostumado com o sofrimento. Tu sabe que não chora nem quando pede e morde a mãe. Se você acha que um dia ele vai entender que eu fiz isso por amor, se ela tivesse feito isso, Zebedeu poderia ter feito coisa pior com ele. Eu acho que a Itirana preferia morrer no chicote do que levar a tapa desprez de tu. Estou achando que a Itirana não vai entender. Nem vai lhe perdoar, não. Mas, cara, Itirana não se bate, não. Meu Deus, mas eu não tive outra escolha, Zuzul. Zebedeu disse que se eu não batesse na cara dele, ele matava Itirana ali na praça, na frente de todo mundo. Foi? Não acredita em tu. A Itirana vai acreditar, não. Joian, é melhor tu tomar cuidado. Que can Itirana puder, de sangra. Você, mulher. O que é que está fazendo aí, escondido nesse mato? Não tenho pra onde ir. E quem é que me mandou me matar? O porco do honorato, Zebed. O honorato. Não te disse, Zuzul, que esse homem quer me matar? Deve ter sido ele que me mandou alguém a Itirana em mim. Me prometeu fazenda, boi, empregado. Poxa, o preço está muito bom, que nem está valendo muito, Ana. Mas aí depois o porco do coronel desistiu. Quero me vingar dele. Vou contar tudo pra esse capitão. O coronel quer me ver morto. Ele vai ter o truco. O moço que me salvou de morrer, vai fazer o que comigo? Vai me prender porque eu queria te matar? Você é muito rápida com um punhal. Onde é que você mandou lutar desse jeito? Nos mato. Pra sobreviver. Você não é uma darstada viúva negra, dona. Conheço, não. Nós temos que enfrentar o honorato mais tarde. Agora nós estamos indo lutar contra Zebedeo. Você quer ficar do nosso lado, contra esses dois? Trato feito. Então você que vive nesses mato, fique vigiando. Qualquer movimento de cangaceiro, você me avise. Avise. Mas aqui na rua não, Rosário. Eu sou burgomestre hoje. É um pouco muito. Tá indo ver as cangas, é? Não, eu tenho uma reunião de cúpula com o Zebedeo e estou atrasado. Mas eu já te disse pra não fazer isso. Você tá ficando surda, Rosário? Ah, que coisa. Ah, que coisa. O que que foi? O que que foi? Depois diga. O que que é? Eu tenho uma coisa pra te contar. Então diga. O seu revólver tá com o sargento. O quê? E por quê? Sei lá. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso pra nós dois. Pra mim? Eu nem te ligo. A arma não é minha. Me solta o que pode ter gente olhando. Você não tava morrendo de pressa? Depois a gente acerta isso. A rapadura é doce, mas não é mole não, né? É. Tu vai mesmo pro bando Corisco? É nossa sarvação. Aí com o Corisco, Zebedeo põe o rabo, traz as pernas e nós liberta a tirana. Ah, pois sim. Antes chegou a hora, Balneta. Também vou com tu. Quero andar pro cangaço. Pois sim, vai. Então se é pra já, porque eu mesmo tô indo. Pois sim. O que que tá indo embora, Zebedeo? Meu Deus, eu espero tanto tempo. Tu tá indo embora. Fica mais um tantinho. Eu vou fazer aqui café que tu gosta. Menino, tu vai buscar a rapadura pra fazer café pra Jesuíno. Ah, Jesuíno, fica mais uma noite. A gente nem sabe a cor. A poipica que vai ficar. Eu vou ficar. Mas hoje. O café. Ah, o café. Vamo, vamo. Apoio, vamo aí não. Oxi. Não posso deixar minha avó sozinha, Balneta. Tô indo. Apoio, diga a Corisco pra matar muito macaco, pra deixar esbranquiçando na catinga. E diga que um dia, um dia eu entro o bando dele. O senhor, como novo prefeito dessa cidade, tem que interceder por mim. Não fica bem num braga servindo na corte de um cagaceiro. É, eu farei com o maior prazer, coronel. Aliás, eu só aceitei esse cargo pra poupar os moradores de Jatobá maiores vergonhas e desafios por parte desse louco. Ah, eu compreendo. Eu, no seu lugar, faria a mesma coisa. Ah, senhora, sua esposa está onde? Ah, tá metida naquela corte nojenta. Olha, cumprimento ao doutor Carlota. Não vai. Não vai. Já foi. O doutor Edgar é uma pessoa inteligente e de grande futuro, tudo bem? Uma das melhores pessoas, se não a melhor pessoa, a pessoa de mais honra nessa cidade. Obrigado. Com licença. É, senhor coronel, por acaso o senhor tem dinheiro e joias dentro de sua casa? Claro que tem muito. Bom, mas tudo muito bem escondido, não é problema nenhum. Temos que tomar muito cuidado, porque esses cagaceiros não respeitam bens e propriedades de ninguém, não é? É, eu sei. Já até estiveram aqui, mas levaram pouca coisa. Coisa sem valor nenhum. O senhor é muito esperto. Claro. Bem, infelizmente, eu tenho que ser, além do prefeito, eu também sou médico, não é? E como médico, eu não posso abandonar meus pacientes. Eu imagino. Passa igualmente a senhora me, tá? Reparou na minha cara? Como assim? Eu não sei, mas parece que nós já se viu antes. Nós duas? Deixa eu pensar. Minha amiga, a gente se viu, sabe onde? A gente se viu nessas matas aí de Jatobá, que lá tem muita assombração. Andamos, Anandita, porque tá me ofendendo, não é? Não, Bahia, não. Não, Bahia, não. De jeito nenhum. Tô ofendendo, não. Tô, eu não seria capaz de ofender uma pessoa tão famosa e prestigiosa que pertence aqui ao reino do Beuzebídeo. E aquele aí também, eu acho que eu conheço ele em algum lugar. Eu também já ouvi em algum lugar. Deve ser algum cangaceiro apiado uniforme. De cangaceiro, vai cangaceiro. Para, 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 peste. Para, doutor. Para, oxente. O médico doutor das medicinas não tá vendo que tá tomando muita intimidade pra riba de mim, não? Fica com essa coisa do roça-roça no meu ouvido. Não conta dessas coisas, não. Ô, oxente, não tá vendo que eu tô ocupado com a dama das etiquetas? É, é, é. É fácil, não é muito importante. Ó, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, bicho médico doutor das medicinas? O importante é que o vós-me-ser se esquecer de fazer, que é a coisa que tem mais importância na minha corte. E se vós-me-ser não se lembrar da coisa que esqueceu, eu faço de vós-me-ser prefeito do Quinto dos Infernos, quer? Ah, sim. Ih, não sabe fazer reverência, tem que fazer curso. Posso falar agora? Agora, pois pode. Dinheiro, ouro e joias. Ele manda a marinheira ir lá e me trazer tudo que ele puder trazer, vá. Não, compadre, veio uma cobra aqui rolando e cobra aqui rolando. Olha, Nevinha. Mãe, por que essa cara? Que cara é essa? O que o Zé Bedeu lhe fez, me diga. Não, chato, seu teto. Primeiro foi separada de minhas filhas, não é? Tão solta por aí, com esses candaceiros, tava tudo em volta, que nem urubu na camisa. Seu teto, elas são ófãs. Tenho a carne, Nevinha. O Zé Bedeu vai deixar a senhora ver suas filhas, vai? Ele não é o cão, não. Nem isso aqui, essa vergonha, seu teto. Mas que vergonha, dona Nevinha. Poxa, seu teto, eu sou uma viúva, sou uma mulher decente, não é? Agora, sou obrigada a ficar lavando lençol na casa de mulher da vida? É um morro de vergonha. Dona Nevinha, vergonha é roubar e não poder carregar. E o que as pessoas fazem debaixo desse lanço, todo mundo também faz em suas casas, nas vergonhas. Poxa, eu não faço não, seu teto, que eu sou uma viúva, sou uma mulher muito decente, não sabe? Se não faz, eu devia estar fazendo, porque é bom demais. E não faz agora, mas já fez. A senhora entendeu assim? O seu teto... Então fez. O seu teto, o seu me respeite, não sabe? Olha, dona Nevinha, com o Zé Bedeu, esse negócio de respeito aqui, se acabou, sim, mulher. Entendou, não que o forró ainda não foi inaugurado, então os lançoais ainda estão limpos, estão vivos de quem? Está vendo? Não tem mancha de amor nenhuma. Não tem, não tem. Isso é verdade. Mas também, depois que inaugurar, quem é que vai ter que botar a mãozinha nesse lençol do pecado? Sou eu, não sabe? Oi, seu teto. Tão bonita? Ai, que beleza. Mulher, olha aqui, olha só, olha que maravilha. A Lília vai ficar alegre demais. Porque vocês são bonitas, mas bonitas, bonitas demais. Vamos ver se os obre estão durinhos. Boa noite. Só pode tocar nas cortesãs depois que o Zé Bedeu dê a ordem. Depois o Zé Bedeu tem que dar suas órgãos, que esse forró tem que se inaugurar. Dona Nevinha, a senhora vai gostar demais de nosso forró. Aqui é uma casa de muita alegria, com muita música. E agora com o Zé Bedeu, com mulheres belíssimas. Não tô interessado nada disso, não, seu teto. Eu sou uma mulher decente e de família honesta. Dona Nevinha, eu já disse que agora esse negócio de respeito aqui se acabou. A senhora vai gostar do nosso forró, e vai se acostumar, e vai lavar essa roupa com o maior prazer. E vai ganhar umas bugetas, vai conhecer o freguer, e vai se casar outra vez e parar de fazer careta. E vai ganhar umas bugetas, vai se casar outra vez. O Zé Bedeu, você precisa me ajudar. Quer saber de que eu vá pra corte dele, mas eu tô com medo. Ah, pois não fico preocupada não, nem o Podinha. Se ele te fizer mal, mato ele, nem que depois eu morra. Que mata, não vai matar ninguém, para. Não quero que você corra, perigo por minha causa. Ah, gente, e como vou poder lhe ajudar? Não sei, mas você tem que pensar em alguma coisa. Porque a minha mãe vive com um poeta cangaceiro, e o meu pai só foi chorar. Eita, que teu pai nessa tarde cor, te virou gente feito eu, né? É, deficiado castigo, porque ele é tão arrogante. Ah, pois sim. O vento que venta lá, venta aqui também. Agora nós vamos poder tratar de igual pra igual. O que vai acontecer com a gente? Não sei, mas tirando deve dar um jeito. A põe-me fica preocupada não, né, Podinha? Vou entrar nessa tarde curta, vou me filtrar lá dentro, pra poder lhe ajudar de pertinho. Ai, faz isso. Porque meu pai é um fraco, né? Eu só conto com você. Olha, você jura que me protege? O que é? Eita, moresta. Ah, pois virou vento, foi? Olha lá o fujão. Vamos ver quem acerta a cabeça dele primeiro, parafuso? Não, bicho. É melhor não matar o homem sem ordem de Deus. Então vamos dar um susto nele. Vamos. 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 Senta. Olha, eu pensava que só meu avô que se mexava desse jeito. Tu não sabe segurar mais, não, homem? Foi medo. Como? Medinho. Nós, em nome do enviado de Dom Sebastião. O que é? E por olhos ebedeus. Viam aqui que é pra pegar todos os ouros, os cobre, e as joias do tacoronel Salustiano. É, aqui? Ouro e joia aqui não. Os senhores da guarda de obra estão enganados, porque a minha família não tem posse. Aqui nessa modesta casinha, não tem ouro nem cobre. Tá demorando. É, eu acho que os senhores cometeram um pequeno engano e entraram na casa errada. Ó, Giló, eu acho que o coronel vai se mijar de novo. Tá com medo, coronel? Vai se mijar ou vai pegar o que nós quer? É, desculpe, eu entendo perfeitamente as nobres intenções de vossas excelências, mas eu continuo achando, ao engano, vocês entraram na casa errada. Tá demorando. Quem sabe não seria na casa do mal donado que vocês não querem ir, porque esse sim é um comerciante ter uma loja, né? E tudo. Eu, desculpe, eu não sei se os senhores se lembram, mas não me custa nada recordar essa insígnia, guarda de honra, que é a minha esposa, né? Ela faz parte da nobreza lá, do imperador Zebedeus. E, naturalmente, ela vai contar pra ele isso que vocês estão fazendo aqui. Aqui. Alô? Não, você não dá impresso, não, né? Então, espera um minutinho, que eu vou buscar. Tem que ser... Era um estudo. Eita, que é o exército de novo. Mas tão de bandeira branca. Olha, tu fica na vigia, que eu vou avisar Zebedeus, hein? Alto! Vai de marco comigo. Capitão, tá te devendo uma, tenente. Eles viram a bandeira branca. Por avisar Zebedeus. Vamos aguardar que voltem com o mensageiro. Desmontar! E, lá vem ele. Aqui. Não foi a mão, não. Espera aí, Beuzebú. Fala com você. Aqui, ó. Tomei tantinha. Passa embora. A dama da Zetiqueta tem permissão pra ir e vir na hora que quiser, quando quiser. Muito agradecida. Você é muito gentil. Sem mão, Beuzebú. Não. Ó, o doutor. Até logo, doutor. Ih, o cangaceiro, o cangaceiro. Tudo lá, vamos lá. Eita! Eita! Que o doutor das medicina e burro mestre, ele fez um trabalho muito, de muita valia, de muita serventia, hein? Eita, fé de qualidade das qualidades. É, é, mas só que é bugó, bugó, guéó, bugó mestre. Bugó, bem, go... Isso. Sr. Xenco, que diabo é isso que pousou poupança, que a vençamento é esse, parece que me viu mula sem cabeça? Que diabo é? Coronel Zebedeus, chegou uma tropa na entrada da cidade, trazendo uma bandeira branca. Bandeira branca, bandeira branca de paz, né? É do jeito que Zebedeus gosta. Depois eu vou e passar fogo nele. É, sim, me dá licença. Eu não seria melhor, assim, parlamentar com a tropa? Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Eu sou o parlamento na ponta do fogo do meu parabéns. Se, se, se a vossa majestade, se o senhor permitisse, eu iria lá falar com a tropa. É que eu tenho certeza que o tenente Aquiles que está na frente disso tudo, e eu tenho umas pontinhas para acertar com ele. É, aquele diabo daquele tenentinho com os cabelos lourinhos, a frente o meu? Isso. Apoie, pode ir lá parlamentar e me traga ele para cá, que dele cuido eu, vá, vá. Muito obrigado. Vá, acompanhe ele, vá. Vá, vá. Vem cá. Que Dom Sebastião vai trazer muito sangue, muita desgraça para quem não estiver do lado dele. Ah, vá. Olha, fiquem de olho, hein? Qualquer movimento atirem para matar. Capitão!